Um corpo de um homem de aproximadamente 30 anos, trajando short e camiseta, foi encontrado na Baía do Guajará no início da tarde por pescadores, em frente do Mangal das Garças. Uma equipe do Corpo de Bombeiros transportou o corpo para as margens da Praça Vero Rio, no bairro do Reduto. O corpo já estava amarrado às margens lá do furo das laranjeiras e nós fizemos a condução até aqui o Vero Rio, estamos aguardando agora o IML, procedimento de verificação. Uma equipe do Instituto Médico Legal foi chamada para remover o corpo e identificar a vítima. Um outro caso de afogamento foi registrado no bairro do 40 Horas, no município de Ananideua, por volta das duas da tarde. O homem, aparentando ter 50 anos, caiu neste lago e morreu afogado. Moradores do bairro ainda tentaram socorrê-lo. Ninguém estava acreditando, deixando para lá e começa todo mundo a ir embora. Eu resolvi ligar para o bombeiro. Digo, vou ligar para saber se aconteceu mesmo. Eu peguei e liguei para o bombeiro, foi que o bombeiro chegou até aqui. Aí na hora foram que avistaram o corpo aí mesmo, rapaz. Isso, a gente, não é a primeira vez que acontece isso aqui, né?